Olá amigos! Alguém tem uma moedinha de 10 centavos com esse defeito, essa variantezinha aqui? Deu pra perceber? Então você que tem suas moedas lá no cofrinho, guardada aí, pega suas moedas de 10 centavos de alguns anos aí e dá uma vasculhada, dá uma garimpada, pega uma lupa, dá uma olhadinha. Aqui ó, tá vendo aqui? Batida dupla, tá aqui no S, no I, no L, tem no A também, dá pra ver, tem todas, no R mais uma moedinha que eu ganhei do meu amigo paranaense. Paraná pelo jeito tem o lugar das moedas com variantes. Essa moedinha aqui é do ano de 2009, tá? Deixa eu ver, tem moedas ali do ano de 1998, 2000, 2001, tem várias, vários anos. Agora eu vou mostrar pra vocês uma diferença incrível, tá? Essa aqui é batida dupla, tá? Tem, mas tem uma moeda com o Brasil duplicado, ou Brasil deslocado, aí essa moeda vale quatro vezes mais, certo? Essa aqui tem um valor e a outra vale quatro vezes mais. Então achar uma moedinha dessa aqui, poxa, é bacana, você tem uma moedinha valiosa, vale um pouquinho mais, tá? E você achar a outra que eu vou mostrar pra vocês, que tem a palavra Brasil esticado mais pra cá um pouquinho, aí é Brasil deslocado. Aí eu vou mostrar no catálogo o valor dessas moedas pra vocês, tá? Antes quero deixar o convite pra me seguir em todas as redes sociais, tá mostrando vídeo já todo dia, só quando eu saio que não dá pra mostrar, mas quando eu chego à noite, né? Porque vem de sair, correr atrás de moeda, vai pesquisar, vai lá embaixo na cidade, né? Vai no correio, é muita coisa pra você fazer. E às vezes você tem que deixar o canal meio que desguarnecido, né? E às vezes, quando você chega em casa, eu já vou despachando vídeo lá nas redes sociais pra vocês aí, tá? Então vamos aos valores dessa moedinha, preste atenção no que é batida dupla, o que é Brasil deslocado, vamos lá? Então veja bem, essa aqui é a moeda que eu ganhei, ó, batida dupla, tá? Ó, agora olha essa aqui, ó, a palavra Brasil deslocado, bem contundente, ó. Vai ver duas palavras Brasil vindo aqui pra direita aqui, ó, isso aqui é o Brasil duplo, isso aqui é o Brasil deslocado. Então, temos duas moedas aqui com o Brasil deslocado, uma do ano 2000 e uma do ano 2012, tá? Então tá aqui, ó, a gente tenta diminuir aqui, a gente vê tudo. Elas valem média 15 reais, já o Brasil deslocado, né, vale 60 e a de 2012 também 60 reais. As demais valem um turno de 15, as outras valem 60 reais. Lembrando que a gente tem a do ano 2000 deslocado, já tá valendo mais de 100 reais, não vende a moeda dessa por menos sem risco do Brasil deslocado do ano 2000. Olha quanta tá essa moeda matriz cunho duplicado do Brasil duplo do ano 2000 de 10 centavos, 50 reais é um MBC, 80 soberba, 240 é uma flor de cunho. Então uma circulada vale, ó, mais ou menos por aí, ó, se vende uma moedinha dessa por menos de 100 reais. Então finalizando aí mais um vídeo, pessoal, espero que tenham gostado, espero que encontrem essas moedinhas do ano 2000, né, em 2012 com o Brasil deslocado, moedas bem valiosas. E também tem essa aqui, batida dupla, vale em torno de 15 a 20 reais, certo? É bom separar a moedinha, ok? Puxar mais pra perto, ficar bem visível, ó. Bem visível aí. Ok? Ó, certo? Obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.